Gente, vamos falando agora sobre educação, porque nesta semana a Secretária Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul, a Maria Cecília Amendola, ela esteve aqui em Três Lagoas, onde ela se reuniu com os diretores das escolas estaduais para falar a respeito do ensino em Mato Grosso do Sul e também dos desafios para a rede estadual de ensino aqui do Estado, principalmente com essa pandemia, com essa evasão que houve aí nas escolas. Vamos acompanhar essa entrevista que eu fiz com a Secretária. Bom, Secretária, hoje em Três Lagoas, né, participando deste encontro, desse evento, qual que é o objetivo da vinda da senhora a Três Lagoas? Bom, é a gente alinhar todas as ações para o ano de 2022, também vim falar com os diretores sobre a gratidão que o Estado tem pelo empenho de cada um, pelo empenho da regional nesse ano e meio de pandemia. Não foi uma coisa muito fácil, então eu faço um resgate um pouquinho da gestão de 2015, falo um pouco da pandemia, a minha equipe fala um pouco do novo ensino médio, um pouco das matrículas para o ano que vem, o tempo integral que está ampliando no Estado todo. Então, a gente faz nesse momento aqui um alinhamento de ações para 2022. E como que a senhora avalia esse ano, dessa pandemia, o retorno das aulas? Como está sendo na rede estadual? Mato Grosso do Sul tem sido exemplo nacional, né? A gente tem feito muitas coisas, foi o Estado que mais trabalhou com a tecnologia na pandemia, é o Estado que deu exemplo a outros Estados. De qualquer maneira, a pandemia acabou prejudicando a aprendizagem dos estudantes, a questão não só cognitiva da aprendizagem, mas como a questão também sócio-emocional. E o Estado tem dado muito curso, muita formação, mesmo o ano passado, de maneira online, para que a gente consiga abraçar a meninada. E um dos temas de hoje muito importantes é a recomposição da aprendizagem, porque nós teríamos que recompor o que foi perdido. Não é uma recuperação, porque nós não fizemos o que tinha que ter sido feito, né? É uma recomposição de aprendizagem pelos esses dois anos, praticamente, que marcou o estudante no Mato Grosso do Sul, no Brasil, aliás, no mundo todo. De que maneira será feita essa recomposição, secretária? Qual que é o projeto? Nós temos um projeto chamado PRA, que o professor Helio vai apresentar, né? Não é uma aula, é a junção de estudantes com as mesmas dificuldades de aprendizagem, porque alguns tiveram, na verdade, possibilidade de ter aula online, outros não, só com material. Então, vai ser feito de maneira diferenciada. Vamos trabalhar em janeiro, em julho, vamos ocupar os espaços da escola, que podem ser ocupados para esse estudante fazer pesquisa. Vai ser feito muito por meio de pesquisa, usando a tecnologia. Agora, não temos mais como não usar a tecnologia. Até nós aprendemos a nos encontrar fazendo lives, encontros virtuais, e a gente vai tentar repor essa aprendizagem usando todos os espaços e todos os tempos que a escola dispõe. Como que foi o retorno? Teve muita evasão? Alunos que não voltaram para a sala de aula? Alguns alunos não voltaram, realmente, mas esses eram alunos que estavam trabalhando. O que a equipe da escola fez? Ela foi atrás deste menino, que estava no horário de estudo trabalhando, para que mudasse o seu período para o noturno e resgatarmos cada um deles. Então, a nossa meta aqui hoje também é falar da busca ativa e não deixar ninguém para trás, esteja estudante aonde estiver. Também é uma das missões nossas aqui hoje. Quando que termina o ano letivo na rede estadual? No finalzinho, pertinho do dia 20 de dezembro, né? Para quem ainda faz exame, tem toda aquela questão. Alguns já terminam um pouquinho antes, porque já fecham as notas, já ficam livres. Bom, para a gente encerrar, duas escolas, três, na verdade, três escolas estaduais de Três Lagoas serão reformadas. O Estado investindo também nas reformas. Eu vou falar também muito sobre isso, ou reforma, ou intervenção, ou pequenos reparos. Todas as escolas do Mato Grosso foram, foi feito isso. Era a missão do governador ver a questão física das escolas. E a gente aqui está lutando pelas questões pedagógicas. E a gente aqui está lutando pelas questões pedagógicas.